A teoria dos conjuntos é a parte da matemática que estuda coleções de elementos ligados por uma propriedade comum. Simboliza-se um conjunto por uma letra maiúscula. Alguns conjuntos específicos são representados convencionalmente por letras próprias. Assim, a letra M simboliza o conjunto de números naturais, a letra Q o dos números racionais. Você vai relembrar também o que são elementos, sequências e outras particularidades dos conjuntos. Capítulo dos mais importantes da matemática. Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos ao assunto da aula de hoje, que vai ser conjuntos, não é? A gente vai comentar inicialmente que conjunto é um conceito primitivo. E na sequência a gente vai lembrar para vocês os símbolos lógicos que aparecem, não é? Algumas observações em termos de quantidade de subconjuntos de um conjunto finito. As operações que a gente não pode deixar de comentar, não é? Das quatro operações, duas até vocês memorizam com uma certa facilidade, lembram? União, intersecção. Problemas específicos usando o diagrama de Venn. Isso também aparece com bastante frequência, não é? Então basicamente é o que a gente vai comentar. E também a gente pode lembrar para vocês que conjuntos vocês estudam. Por exemplo, quer dizer, a linguagem de conjuntos vocês estudam lá na geometria, não é? De acordo com o que vocês já estão acompanhando também as aulas de geometria, não é isso? Quer dizer, quando eu quero relacionar ponto com reta, eu quero relacionar ponto com plano, reta com plano, assim por diante. Aparece em probabilidade, não é? O conjunto evento amostral, o conjunto espaço amostral, o conjunto evento, assim por diante. Então isso aparece com bastante frequência para vocês. Só vamos começar então recordando símbolos lógicos, olha só. Então está aqui, como a gente já comentou, então conjunto é um conceito primitivo, é um conceito que não tem definição, não é definido. Assim como os elementos lá da geometria, né? Está certo? Os conceitos primitivos da geometria, quais são? Ponto, reta, plano. Mesma definição para vocês, ou mesmo comentário, está certo? Bom, quais são os símbolos lógicos então? Olha só. São os símbolos que aparecem com frequência e que vocês têm que saber traduzir, até quando vocês resolvem uma equação, colocam conjunto verdade, resolução de inequação, etc. Então nós temos o conectivo E, olha o símbolo do conectivo E qual que é. Aqui nós temos o conectivo O, a barra, vocês lembram que o significado da barra é o tal Q, este aqui é o existe, não é? O símbolo anterior com uma barra vertical passa a ser o existe e é único. Então este é o símbolo, existe e é único. Aqui nós temos o qualquer que seja, lembra desse símbolo? Qualquer que seja aparece com frequência. O conceito de subconjunto a gente vai traduzir com este símbolo que é o está contido, não é? Então a gente vai ler da seguinte forma. A está contido em B ou A é subconjunto de B sem somente ser para qualquer X. Se X for elemento de A implica que é elemento de B. Então quando é que A está contido em B? Quando todo elemento de A for elemento de B. É assim que vocês vão guardar. Quando é que A está contido em B? Quando todo elemento de A for elemento de B. Então é o que eu coloquei para vocês aqui. A está contido em B sem somente ser para qualquer X. Se X for elemento de A implica que é elemento de B. Só na sequência, vamos dar uma olhada em algumas observações importantes. A primeira é essa aqui. Em termos de subconjunto de um conjunto, não se esqueçam que dado um conjunto qualquer, ele é subconjunto dele e o vazio também. Dado um conjunto qualquer, ele é subconjunto dele e o vazio também. É claro que se eu considerar o próprio conjunto vazio, então nessa situação, qual seria o subconjunto dele? É ele mesmo. Então isso é importante vocês guardarem. Querem um raciocínio paralelo, eu vou fazer para vocês. Se eu quero, por exemplo, imediatamente dois múltiplos do número 1993. Eu quero que vocês determinem imediatamente dois múltiplos do número 1993. Quais são? É o próprio 1993 que é ele. Não é? E o outro seria o zero que está fazendo o papel do vazio. Então esse raciocínio ajuda para vocês não esquecerem. Dado um conjunto qualquer, ele é subconjunto dele e o vazio também. Bom, segunda observação, observação do item B. Se um conjunto for finito, quer dizer, se o número de elementos de um conjunto for P, o total de subconjuntos vai ser 2 elevado a P. Então já aparece uma formulinha importante para vocês. Aqui nós temos uma potência de 2. Quer dizer, a quantidade de subconjuntos é dada por uma potência de 2. Quem que é o expoente? É a quantidade de elementos do conjunto original. Olha o exemplo para vocês aqui. O conjunto A, quantos elementos ele tem? Dois elementos. De acordo com essa formulinha, então no caso o P vale 2. E claro que 2 ao quadrado é 4. Então quantos subconjuntos apresenta o conjunto A? São 4? Vamos contar, olha só. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Ou seja, não vamos esquecer que em termos de subconjuntos nós temos o vazio e o N mesmo que está aqui. O próprio vazio e o conjunto A. E os intermediários, quer dizer, o unitário 1 e o unitário 2. Então isso é importante vocês guardarem. Só na sequência, conjunto das partes de um conjunto, que é o item 4. Conjunto das partes de um conjunto. O que que vem a ser isso? Eu coloquei para vocês assim, ó. É um conjunto formado por subconjuntos do conjunto considerável. É o que está escrito aqui, ó. X está o quê? X está contido em A, aonde é o conjunto. E partes de um conjunto a gente usa a letra P. P entre parênteses A. Olha o exemplo. Conjunto A, elementos 1, 2. Então eu escrevo todos os subconjuntos. Quais são? O vazio, o unitário 1, o unitário 2 e o próprio conjunto A. E coloco entre chaves. Então esse é um novo conjunto. Cujos elementos quais são? Elementos do conjunto considerável, não é? E coloquei entre chaves, ou melhor dizendo, são subconjuntos do conjunto considerável. Está aqui o conjunto A, eu enumero cada um deles e coloco entre chaves. Então isso passa a ser o conjunto das partes do conjunto. Está certo? Bom, só na sequência a gente vai ver as operações. As quatro operações que a gente comentou, que eu tenho certeza que duas vocês lembram. União, intersecção. E depois o complementar, diferença. Ou na ordem, primeira diferença e depois complementar. Então vamos dar uma olhada, vamos começar com a operação de união. Vocês só lembram a operação de união? Eu dou um sinônimo para vocês, vocês vão lembrar rapidamente. União ou reunião. Pronto, vocês já sabem o que é isso. Acompanhe aqui, olha só. Então na união, olha o símbolo tradicional, A unido com B, são os elementos que pertencem ao conjunto A ou ao conjunto B. Olha o conectivo O. X está o quê? X é elemento de A ou é elemento de B. E claro que em diagramas, como é que eu vou colocar isso para vocês? Eu vou grifar exatamente os diagramas, olha só. Quando eu estou grifando todo o conjunto A, significa que eu estou pegando todos os elementos do conjunto A. E também, quem mais? Os elementos de B. Então na união, vocês consideram todos os elementos. E intersecção? O que vem a ser intersecção? Na união, vocês consideram todos, não é? Está certo? Elemento do primeiro ou elemento do segundo, está certo? E na intersecção, quem é que vocês vão considerar os elementos comuns? Aqueles elementos que se repetem. Olha só. Então na intersecção, A inter B. X está o quê? X é elemento de A, E é elemento de B, olha só. Quer dizer que se eu colocar o conectivo O, se aqui for o O, vocês terão união. Se eu colocar o E, passa a ser intersecção. Em diagramas, o que vocês vão enxergar? Perceberam que eu só estou grifando esta região, por quê? Exatamente nesta região que eu coloco os elementos comuns. Elementos pertencentes tanto ao conjunto A como ao conjunto B. Isso em termos de intersecção. E a diferença de conjuntos? O que vem a ser a diferença de conjuntos? Olha só. A diferença entre os conjuntos A e B, ou A menos B. Então vocês vão guardar da seguinte forma. A menos B são os elementos de A que não estão em B. Por quê? É porque eu estou retirando o conjunto B. Se do conjunto A eu retiro o conjunto B, é claro que vai sobrar o quê? Elementos de A que não são elementos de B. Escrevi para vocês aqui. X está o quê? X pertence a A e não pertence a B. A menos B do A eu retiro B. Como é que vocês traduzem então? São os elementos de A que não estão em B. X pertence a A e não pertence a B. Se vocês olharem os diagramas, vocês vão notar. Olha só. Eu só estou considerando elementos do conjunto A que não são elementos do conjunto B. Em outras palavras, é como se eu tivesse jogado fora o conjunto B. Foi isso que eu fiz. Então, A menos B são os elementos de A que não são elementos de B. Isso em termos de diferença. Só e o complementar agora? O complementar, como é que vem a ser? A gente pode até fazer uma analogia com a geometria. Lembra lá? Ângulos complementares? Pode ser feito isso aí. O complementar de um ângulo é o que falta para completar 90 graus. E aqui em conjuntos, como é que fica isso? Acompanha só. Então, o complementar está aqui. Complementar. Então, olha só as representações que a gente tem. Só ou a barra significa o complementar do conjunto A. Ou a linha também vai significar o quê? O complementar do conjunto A. E também pode ser esse símbolo parecido com a letra C. Qual que é a leitura? Complementar do conjunto A em relação ao universo. Agora, nós temos uma restrição aqui. Que o conjunto tem que ser subconjunto do universo. Então, essa restrição é importante. O universo, o que é? Aquele conjunto que contém os conjuntos que vocês estão trabalhando. Então, olha como é que eu coloco o complementar para vocês. Quer dizer, o complementar do conjunto A em relação ao universo U passa a ser o quê? X está o quê? X é elemento de U e não é elemento de A. X está o quê? X pertence a U e não pertence a A. Então, o complementar, o que é? É o que falta para completar o universo. Assim como na geometria, o complementar de um ângulo é o que falta para completar 90. Em conjuntos, o complementar, o que é? É o que falta para completar o universo. Se é o que falta, eu posso colocar na forma de diferença de conjuntos. Acompanhe aqui. Então, se vocês não gostaram desta maneira muito complicada, muito longa, vocês vão guardar desta outra maneira. Aqui vocês têm o A barra, que é o complementar, e tem uma linha também. Como é que vocês vão guardar, então? Pode ser em termos de diferença, quer dizer, é a diferença entre que conjuntos? O universo e o conjunto A. Isso pode ser visualizado no diagrama, olha só. Então, em termos aqui de diagrama, vocês estão percebendo que eu grifei toda a região do conjunto A, ou melhor, toda a região do conjunto U, à exceção dos elementos do conjunto A. Então, o complementar é exatamente essa região que está grifada para vocês. Em outras palavras, só é como se eu tivesse jogado fora, ou é como se eu tivesse retirado o conjunto A. De todo esse conjunto, que é o retângulo para vocês, vocês perceberam que eu joguei fora o conjunto A. O que eu fiz, então? Então, eu fiz o U menos A. Esse U menos A, o que é? É exatamente o complementar. Bom, agora, problemas específicos, aonde a gente resolve trabalhando com diagramas. Principalmente, em termos de uma forma que a gente vai colocar para vocês, que é a união de dois conjuntos finitos. Acompanhe aqui, olha só. Então, união de dois conjuntos finitos. Então, existem vários problemas que vocês resolvem, trabalhando com diagramas, e lembrando desta forma que eu coloco para vocês aqui. O número de elementos da união é o número de elementos do primeiro conjunto, mais o número de elementos do segundo, menos o número de elementos da intersecção. Olha só. O número de elementos de A unido com B. É o número de elementos de A, mais o número de elementos de B, menos o número de elementos da intersecção. Quando vocês trabalham com conjuntos finitos. Vamos dar uma olhada em um exemplo para vocês entenderem. Olha só. Eu vou supor que o conjunto A tenha nove elementos, o conjunto B tenha cinco elementos, e a intersecção tenha três. Eu quero saber quantos elementos tem a união. Vocês vão usar a formulinha, olha só. O número de elementos da união é o número de elementos do conjunto A, mais o número de elementos do conjunto B, menos o número de elementos da intersecção. Se vocês substituírem, o A tem nove, o B tem cinco, e a intersecção tem três. Faz a conta. Quanto é que vai dar? Onze. Então, o número de elementos da união é onze. Se vocês quiserem visualizar em diagramas, isso pode ser feito. Porque olha só, o conjunto A tem nove elementos, e não vamos esquecer que a intersecção tem três. Se na intersecção tem três, e o total é nove, é claro que eu vou ter seis elementos nessa posição. Quantos elementos tem o conjunto B, não são cinco? Se já tem três, aqui faltam dois. E é claro que se eu quero a união, basta considerar o quê? Basta fazer essa soma aqui, seis mais três mais dois, que vai dar exatamente onze. Então, vocês notaram que pode se utilizar o diagrama também, se vocês quiserem. Então, essa é a fórmula importante memorizar. Só vamos dar uma olhada agora, num exercício, então, um exercício de aplicação para vocês. Bem fácil, acompanhe aqui. Então, o exercício é o seguinte, olha só, nós temos o conjunto B, ou melhor, o conjunto P, elementos três, quatro, cinco, seis. A união do conjunto P com o conjunto Q, dá os elementos três, quatro, cinco, seis, sete. Muito bem. A diferença entre os conjuntos P e Q, eu tenho que elementos? Então, o conjunto tem como elementos o três e o cinco. Pergunta, ele quer saber quem é o conjunto Q. Então, uma maneira fácil de resolver, de vocês visualizarem, é o len diagramas, não é? Então, vocês estão percebendo o seguinte, se P menos Q tem os elementos três e cinco, então, é claro que nesta posição que eu vou colocar os elementos três e cinco. Não posso colocar nem na intersecção, e também não vou poder colocar inicialmente aqui no conjunto Q. Bom, o que mais? Então, se P menos Q tem os elementos três e cinco, eu coloco nesta posição. Como o conjunto P também tem os elementos quatro e seis, então, é claro que ele só pode estar aonde? Na intersecção, está aqui. Bom, e se a união entre P e Q, ou seja, P unido com Q, me dá os elementos três, quatro, cinco, seis e sete, e eu já tenho representado três, quatro, cinco, seis, é claro que nesta posição eu vou colocar exatamente o elemento que está faltando, que é o elemento sete. E com isso, vocês notaram que eu preenchi todas as posições. É evidente que eu não posso ter nenhum elemento aqui fora, porque esses elementos ou são elementos de P ou são elementos de Q, porque estão na união. Então, quais são os elementos do conjunto Q? Quais são? Quatro, seis, sete. Elementos do conjunto Q, quais são, então? Quatro, seis, sete. Certo? Bom, fiquem ligados que na próxima aula a gente vai começar a parte de função, que é um assunto bastante cobrado nos exames, hein? Fiquem ligados, então. Tchau para vocês.